Me apaixonei Se fico com ela, adeus ganha pão Se a deixo, que desilusão Por ela eu choro Por ela reclamo Por ela resisto Por ela existo Por ela eu choro Por ela reclamo Por ela resisto Por ela existo Gosto dela, não a quero perder Adeus trabalho, amor vai vencer Se fico com ela, adeus ganha pão Se a deixo, que desilusão Por ela eu choro Por ela reclamo Por ela resisto Por ela existo Por ela eu choro Por ela reclamo Por ela resisto Por ela existo Por ela existo Por ela existo Por ela eu choro Por ela eu choro Por ela reclamo Por ela resisto Por ela existo Por ela resisto Por ela, existo Por ela Por ela